O Parlamento de Israel aprovou nesta segunda-feira uma cláusula importante da controversa reforma judicial que busca restringir os poderes da Suprema Corte de intervir nas decisões do governo. O texto foi aprovado por 65 deputados da coalizão de direita do premier Benjamin Netanyahu, que une ortodoxos, religiosos e a extrema-direita, enquanto a oposição decidiu boicotar a votação. A sessão no Parlamento foi realizada na presença do primeiro-ministro, que recebeu alta do hospital depois de ser submetido a uma cirurgia para a colocação de um marca-passo na véspera. Esta votação se concentrou na chamada cláusula de razoabilidade, que vai limitar a capacidade dos juízes para anular as decisões do governo que considerarem irrazoáveis. Ao ser aprovada, se torna a primeira cláusula-chave da reforma a ser convertida em lei. Outras mudanças propostas incluem dar ao governo maior poder na nomeação de juízes. O governo de Netanyahu argumenta que precisa conter o que considera um abuso judicial e que a mudança vai garantir um melhor equilíbrio de poderes. Críticos temem que a reforma vá minar a democracia liberal de Israel, removendo freios e contrapesos do Executivo.